Senhor, venha me dar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho a andar Sempre estás por perto Em misericórdia de mim, Senhor Sou carente do Teu Espírito Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Venha curar as minhas feridas 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 Venha curar as minhas feridas